Silabais tra, tre, tri, tro, tru, t, r, a, tra, t, r, e, tre, t, r, i, tri, t, r, o, tro, t, r, u, tru, tra, tre, tri, tro, tru, tra, tre, tri, tro, tru, tra, de trator, trator, tré, de trem, trem, tri, de trigo, trigo, tró, de trompete, trompete, tru, de truta, truta, trá, tré, tri, tró, tró, tru, 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 tr